Jeremias 28 Mas o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava no templo do Senhor. Amém! Que assim faça o Senhor! Que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do templo do Senhor e todos os exilados da Babilônia para este lugar. Entretanto, ouça o que tenho a dizer a você e a todo o povo. Os profetas que precederam a você e a mim desde os tempos antigos profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como o verdadeiro enviado do Senhor se aquilo que profetizou se realizar. Então o profeta Ananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou e disse diante de todo o povo, Assim diz o Senhor, é deste modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de dois anos. Diante disso, o profeta Jeremias retirou-se. Depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Vá dizer a Ananias, Assim diz o Senhor, Você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Porei um jugo sobre o pescoço de todas essas nações para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele. Até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias, Escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor, Vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no sétimo mês daquele mesmo ano.